Então, se nós estamos em um ambiente de mercado predominantemente positivo, estatisticamente o melhor dia da semana é na terça-feira. Eu vejo múltiplos tempos gráficos quando estou fazendo trading. Então, predominantemente no gráfico de 2 minutos e 5 minutos, eu olho oportunidades através de duas janelas. A janela é de 2 minutos e de 5 minutos. Mas, às vezes, os tempos gráficos maiores, como o gráfico de 15 minutos, eles me dão uma mensagem oposta do que o meu tempo gráfico de trading está me entregando. Se eu tiver uma compra nos 2 ou nos 5 minutos e vejo nos 15 minutos, os 15 minutos parece negativo, enquanto os 2 ou 5 minutos parece positivo. Então, o que o nosso trader basicamente está perguntando, como eu devo lidar com este conflito? Eu devo não fazer o trade no tempo gráfico menor, porque o tempo gráfico maior está dizendo não? Ou eu devo ignorar o tempo gráfico maior e obedecer o meu tempo gráfico de trading? E a resposta simples é, você não precisa necessariamente ignorar o que o tempo gráfico maior está dizendo, mas você sempre dá o benefício da dúvida para o tempo gráfico do seu trading. Então, isso é importante que vocês entendam. Se você escolheu o tempo gráfico de 2 minutos como o seu tempo gráfico de trading, é aí onde você encontra as suas oportunidades e faz suas entradas. Se um tempo gráfico maior está em conflito com isso, o tempo gráfico maior não é para desencorajá-lo de entrar no trading, no sinal que o seu tempo de batalha está dizendo. O que o tempo gráfico maior te faz, ele te aconselha em tamanho. Então, por exemplo, o tempo gráfico maior diz, ok, eu estou em conflito, então não entra tão pesado quanto normalmente você entraria pesado. Então, se você opera 2 lotes regularmente, você entra com 1 lote por causa desse conflito. Quando você não está em conflito, é uma operação regular. Então, se a sua operação regular é baseada em operações de 2 lotes, quando não tem conflito, você opera com 1 lote quando tem conflito. Mas não deixa que um tempo gráfico maior faça que você não faça o trading que está sendo apresentado para você no seu tempo gráfico de batalha. Isso é muito importante, porque se você não fizer isso, você vai se encontrar em conflito 80% das vezes. você vai estar, você não vai conseguir operar com autoridade e certeza. E isso é uma qualidade importante de ter. Você precisa saber, quando você agir, você tem que agir com autoridade, sem dúvidas. Sem, sem... Se você está duvidando no seu trading, significa que você está operando com conflito. Você basicamente tem que remover o conflito do seu abordagem de trading. Encontrar uma maneira de remover esse conflito e isso te ajuda a fazer isso. Se você tem 4 coisas que você compra, 4 cenários que você compra, você está sentado e observando o mercado esperando essas coisas, no tempo gráfico menor, no tempo gráfico de batalha. Você tem uma dessas coisas. Você vê um tempo gráfico maior, o tempo gráfico maior, ele só te dá um conselho para o tamanho. Não se você vai entrar no trade ou não. Se não, ok, que tamanho? Não temos conflito? Bum, 2 lots. Ó, temos conflito? 1 lote. Ok? Então, é só um conselheiro para tamanho. Não é uma régua do trade. Uma régua. Uma regra do trade. Ok? Então, aí você vai ter mais autoridade, mais clareza e mais certeza fazendo isso. Ok? Ok, boa pergunta. A sua ação, você precisa conhecer elas, estar íntimo com as suas filhas. Você não está dizendo a verdade? Às vezes elas não dizem a verdade. Às vezes elas performam bem, às vezes elas performam ruim. Às vezes elas fazem orgulhoso, às vezes fazem que você puna elas. Você precisa saber a sua ação, qual que é a volatilidade normal no dia grande, no dia normal. Se você não sabe isso, como você sabe se o movimento estatisticamente está longe e não tem muito mais para produzir mais lucro? E vice-versa. Então, você precisa saber, conhecer a sua ação. E por conhecer a sua ação, você sabe o que é uma barra grande. Você sabe, baseado na minha história com essa ação, essa barra aqui não é regular, é mais do que o regular. Ela é maior. Então, quando você não sabe qual a diferença entre uma barra pequena, média, grande, isso me diz que você não está operando algo que você está íntimo. Isso é o número um. Você tem que se tornar íntimo com as coisas que você está operando. E a maneira que você faz isso é, pega de seis a dez e opera elas todos os dias, todos os dias. E em adição a isso, o tamanho da janela na sua tela também afeta em como aparecem as barras. Então, se você, por exemplo, se você tiver uma janela que é muito fina, então a gráfica, as barras parecem maiores do que elas são. Então, você está reagindo a coisas que parecem grandes, mas não necessariamente são grandes. Se você abrir o gráfico muito e encolher as barras assim, te dá a noção falsa de que não muitas coisas estão acontecendo. Então, a proporção da janela que você está vendo o gráfico também é importante. Sim, tudo importa. Então, um quadrado perfeito é a maneira correta, não importa qual a dimensão, mas você quer quadrados perfeitos em seus gráficos. Isso vai fazer que a proporção das barras sejam naturais e verdadeiras. Se você pode combinar isso com saber a sua ação intimamente, você poderá saber, essa é uma grande, essa é uma média e essa é uma pequena. Ok? Sem dúvidas. Muitas vezes, nós temos dias específicos da semana que são melhores para trading do que outros, especialmente para o curto prazo. E depende realmente em que tipo de mercado estamos e que tendência estamos, porque esses dias são diferentes num bull market versus num bear market. Então, se nós predominantemente estamos em um ambiente positivo de mercado, estatisticamente os melhores dias da semana são na terça-feira. Isso, esse hedge que terça-feira tem a mais do que os outros, é bem pequena, mas estatisticamente com um período longo de tempo, é marginal um pouco, ela ganha um pouco do que os outros dias. É importante saber, ok? Então, se nós estivermos em um bear market, os seus dias mais negativos são nas segundas-feiras. E um próximo é na sexta. E a razão disso é porque, muitas vezes num bear market, é muito sensível a notícias. E em um bear market você está lidando com notícias negativas. E as notícias negativas acumuladas durante o final de semana causam pressão na segunda-feira, que é notícias acumuladas no final de semana. Sexta-feira é o segundo ser o dia mais negativo durante os bear markets, porque tem muitas pessoas que têm posições abertas durante a semana e elas preferem sair ou diminuir as suas posições e não ter exposição às notícias do final de semana na segunda-feira de manhã. Então, na segunda-feira de manhã, no bear market, tende a ser um dia de gap de baixa, estatisticamente. E sexta também tende a ser um dia de venda até no final de semana. Isso é importante saber. Vamos pegar um passo além. Tem momentos específicos no mês que são mais interessantes e entregam mais oportunidades que outros? E sim, sempre é na metade do mês, nem sempre, mas próximo da metade do mês ao final do mês, entrando ao próximo mês. São os dois momentos, estatisticamente, que dão mais movimentos. Então, movimentos para cima ou para baixo, que começam na metade do mês, tendem a ser mais significativos. E também movimentos que vão para cima ou para baixo, não importa a direção. Movimentos que começam na área, nos últimos dias do mês, ao começo do próximo mês, esse período também, que faz a ponte entre um mês e outro, esses movimentos também tendem, estatisticamente, a serem mais poderosos e mais duradouros do que os que foram originados em outros períodos do mês. Mas, pessoal, vejam, eu faço trading já há 40 anos em total, isso incluindo os dias idiotas. Meus anos profissionais foram 35 anos. Então, eu já vi ciclo, traz ciclo, traz ciclo, traz ciclo. Testemunhar múltiplos ciclos, uma e outra vez, é o que eu acredito que me dá um pouco mais de hedge, um hedge em pessoas mais jovens e menos experientes no mercado, que talvez tenha um conhecimento acadêmico dos ciclos que aconteceram no passado, mas realmente não passaram através da experiência por esses ciclos. E eu digo isso por quê, pessoal? Não tem virtualmente nada nesse ponto que o mercado pode me mostrar, que me surpreende, que eu já não vi centenas e centenas de vezes. E isso é experiência. E eu fecho esse ponto dizendo que é importante que vocês entendam que a experiência é o objetivo número um quando se trata disso. E as pessoas focam no caminho errado quando começam essa atividade no trading e elas querem fazer o dinheiro. Esse é o último objetivo, ser rentável. Mas você não pode procurar esse objetivo no começo, porque você não pode fazer dinheiro no começo. E, pessoal, a razão da por que não tem 50 mil pessoas logadas aqui hoje, porque essa é a minha mensagem. Eu dou para vocês a verdade. Eu dou 35 anos de experiência operando os mercados virtualmente quase todos os dias e eu não vendo sonhos. Tem pessoas que podem dizer que eu faço, mas eu te digo que eu sou a última pessoa que vou fazer isso. Eu digo que 92% das pessoas vão falhar nesse negócio. As probabilidades estão contra você. Eu te digo que você vai perder primeiro. Então, o seu primeiro objetivo não pode ser fazer dinheiro. Porque você não se tornou alguém diferente de quem você é ainda. Até você se tornar essa pessoa diferente, isso requer mudança no tempo. Então, você quer ficar quem você é quando você chega nesse jogo e continuar com a sua falta de disciplina, continuar com a sua falta de experiência, quer continuar com a sua bagagem, com todas as suas falhas e idiosincrasis. Você quer pegar tudo isso e ser rentável logo de cara e não funciona assim. Primeiro, você precisa perder essas coisas. E da maneira que você perde essas coisas, quando você perde a sua bagagem, quando você perde a falta de disciplina e ganha disciplina, quando você perde os maus hábitos e ganha bons hábitos, é através das perdas. E você não pode se tornar instantaneamente bom em algo sem primeiro experimentar o negativo. E, de certa forma, você precisa também experimentar qualquer possível maneira de perder primeiro antes de você saber da maneira correta de ganhar. Você começa perdendo primeiro nesse negócio. Descobrindo como perder primeiro, é assim que você cresce. Então, é mais fácil descobrir o que não é o bom trading do que o que é o bom trading. Então, você precisa fazer um processo de negação. Não é isso, não é aquilo. Não é isso, não é aquilo. Isso foi um erro. Aquilo foi um erro. E, conforme você vai eliminando esses erros não corretos, com o tempo, você chega a um ambiente onde é o correto. Mas você não pode encontrar a agulha no palheiro se você tiver muita palha nesse palheiro. Você precisa eliminar a palha, fazer com que o palheiro diminui para encontrar. Aí está. Aí está a agulha. Mas se o palheiro é muito alto, você não eliminou nada, você não vai encontrar essa agulha. Entende? Então, estávamos falando de dias da semana, momentos do mês. E eu quero terminar com os meses do ano. Então, estatisticamente, quais meses do ano são mais vibrantes ou mais compradores no mercado geral? No mercado de ações em particular. Estatisticamente, eu diria que abril é um mês muito comprador, estatisticamente falando. E, estatisticamente falando, abril é estatisticamente um dos meses mais compradores do ano. Não todos os anos, mas com estatísticas com períodos longos de tempo. E, setembro, estatisticamente, é o pior mês do ano. Então, se você ver o ano passado, você verá mais ou menos isso também. Eu diria que o melhor período do ano, não somente mês, mas mais de um mês, o melhor período, estatisticamente, é outubro, novembro e dezembro. Não todo outubro, senão metade do outubro até dezembro. Isso, estatisticamente, é um período comprador. Esse ano, o ano passado, foi parcialmente correto e parcialmente errado. Nós tivemos um bull run grande até novembro. E aí, o FED e a subida da inflação parou esse bull run e começamos a queda. Então, é interessante ver esses momentos de tempo. São interessantes. Eu não quero que você conheça. Saber isso pode dar um pouco de hedge. E aí,وف fala por esse negócio.